Fala galera, beleza? André da Magic BR, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal E hoje eu tô trazendo aí, novamente, uma série do quadro de top 10 Das cartas que vão cair agora, né? Seria Magic Origins e Dragões of Tarkir Então eu vou fazer agora um top 10 de Magic Origins, né? Que vai cair agora devido ao lançamento de Kaladesh E num vídeo na sequência eu vou fazer de dragões, beleza? Mas antes de começar aí, roda a vinheta Bom galera, vamos começar aqui, ó Vocês já devem estar vendo aqui, ó Em décimo lugar temos o Hangar Backwalker Jogou muito aí no formato, ó Até hoje ainda tem alguns decks que jogam com ele Ele é uma criatura artefato Que ele entra com X marcadores, né? Sendo X, pago duas, é XX, né? Então se você pagar duas manas, ele entra com um marcador E você pode virar ele e pagar uma mana e adicionar um marcador nele, né? Quando ele morrer, ele faz a quantidade de fichas Totteros Com a quantidade de marcadores que ele tem Então foi uma carta que jogou muito aí em deck agressivo Se eu não me engano era um UW que jogou muito com ele Um UW com meio pouco controle, um pouco agro Jogou muito com ele O Abizan jogou também Eu vi algumas listas de Abizan jogando com ele Na época que ele era... Que tinha o Abizan, né? Que o Hino e tudo Estava valendo no T2 Então é uma carta aí que a gente... Não sei se a gente vai sentir muita falta Eu tenho quase certeza que ela não vai jogar em nenhum outro tipo de formato Só jogava no Standard mesmo Beleza? Vamos pro próximo Em nono lugar temos o Tragic Arrogance Ele é um feitiço de cinco manas Um feitiço branco Vocês devem estar vendo aqui E você escolhe... Pra cada jogador você escolhe uma permanência Você escolhe um artefato, um encantamento, um planeswalker, uma criatura E destrói o resto, né? Jogou bastante em listas do... No Abizan jogou bastante Eu vi alguns GW usando de side Essa carta Que mais? O Mono White Eu vi usando Só que não achei legal Porque ela é cinco manas E o Mono White Ele é um deck agressivo, né? Que você tem que ganhar rápido Então às vezes Até a quinta mana já Não seria o suficiente, né? Também acho que É uma carta que não vai jogar em nenhum outro formato Eu creio que ela só jogou agora no T2 mesmo E... Já era Não vai valer mais Beleza? Vamos pro próximo Em oitavo lugar temos o Kiteon Que flipa e vira o Gideon Ele é uma criatura de duas... De uma mana branca, 2-1 E ele flipa quando... Ele e mais duas criaturas estiverem atacando E ele vira o Planinauta Gideon Foi uma carta que jogou bastante no GW Tokens Jogou no Abizan Jogou no GW Agro Eu vi lista de Bunch usando ele também E também creio que é uma carta que... Só jogou no Standard E não vai jogar em Modern Nenhum outro tipo de formato Talvez um Commander pode ser que ele jogue Que eu também acho que é difícil E também não posso opinar porque eu não manjo de Commander Então é uma carta que jogou aí no T2 Um período Não fez muita diferença Não é uma carta extremamente agressiva e forte E está indo embora agora com a queda de Origens Vamos pro próximo Em sétimo lugar temos o Fear Impulse É uma mágica instantânea vermelha Que custa uma mana E ela dá 2 de dano na criatura alvo E ela tem maestria Se tiver mais do que 2 feitiços Ou mágicas instantâneas no seu cemitério Ela causa 3 de dano É uma carta excelente Jogou muito em Monohead Jogou em Jund Joga ainda no Jund Inclusive eu jogo com ela no meu Jund Deline Que eu tenho Que infelizmente vai cair agora ela É excelente pra deck agro Porque você consegue eliminar A maioria dos bichos que tem aí no formato No T2 A maioria dos bichos drop 2, drop 3 Você consegue remover com essa mágica Que custa apenas uma mana vermelha Então essa sim vai ser uma instante Que eu acho que vai fazer falta no standard Deixe sua opinião aí embaixo O que você acha que possa substituir ela aí com a rotação Já estão saindo os spoilers aí de Kaladesh Não está completo ainda Mas deixa sua opinião aí O que você acha que vai substituir ela Nesse 2 de dano e 3 de dano na maestria Beleza? Vamos pro próximo Em sexto lugar temos a Nissa É uma criatura Criatura que flipe e vira um do Planinauta Ela é 3-2-2 Na minha opinião ela é a segunda melhor Planinauta da coleção De origens Ela jogou muito Joga ainda no Bunch Joga no Jund Joga muito essa carta Quando ela entra você busca uma floresta E se você Quando você Baixar um terreno E se você tiver 7 ou mais Você flipa ela E ela vira a Planinauta Nissa Que você pode Subir os Pontos de lealdade dela E revelar a carta do topo Se for no terreno você coloca no campo Se não se põe na mão Ou você tira dois marcadores E faz uma ficha 4-4 E o ultimate dela Que Todos seus terrenos viram bichos E você Bom Virou ultimate E você já ganhou o jogo Então eu vou sentir muita falta da Nissa Eu gosto muito dela É uma Planinauta excelente Joga muito É uma carta que Quando cai na mesa E flipa Dá trabalho Ela realmente faz a diferença E eu creio que ela só vai jogar no standard E não vai jogar em outro formato Infelizmente ela só Serviu aí pro standard Serviu muito bem Vamos pro próximo Em quinto lugar Temos a Dark Petition Que é um feitiço de 5 manas Sendo 2 pretas Que você pode Buscar no seu Grimório Qualquer carta E colocar na sua mão Sem precisar revelá-la E ela tem a maestria Se você tiver 2 feitiços Ou mais Ou instantâneas Você além disso Gera mais 3 manas pretas Na sua pool Então foi uma carta Que jogou muito bem Em deck de controle Alguns decks Hoje ainda estão jogando com ela Mas o deck de controle Por exemplo Um Asper Um... Eu vi um B jogando com ela Também jogou muito bem Então você fazia ali Ela no late game Você conseguia buscar um dragão E ainda Com aquelas 3 maninhas ali Que você gerava ali Você ainda conseguia conjurar Esse dragão aí E reverter muito A situação do jogo Dependendo Como tiver Ou você consegue buscar uma remoção E já usar ela Pela maestria Então é uma carta muito boa Ela jogou muito bem Demorou para ela começar a jogar Depois que surgiram alguns decks Que ela começou a rodar bastante Então eu acho que demorou um pouco Mas ela jogou muito bem Infelizmente eu acho que ela só vai jogar No... No T2 Só jogou no T2 Agora vai cair E não vai jogar em nenhum outro formato Beleza? Vamos para o próximo Em quarto lugar Temos a Infinity Obliteration Duas manas pretas E uma incolor É um feitiço Que você nomeia um card de criatura E você busca na mão do oponente No Grimorio No cemitério E exila todas as cópias Jogou muito Todo deck que ia preto Com certeza tinha pelo menos Duas cópias dela de side Joga muito Tira Resolve muito problema Na época Quando tinha o Rino Nomeava o Rino Tirava o Rino Tirava o Game Protector Cartas Que faziam muita diferença Ali no Field E... A Dark... Dark Petition Vai viajando E a Infinity Obliteration Resolvia esse problema Aí deixando O jogo mais equilibrado Então é uma carta A gente vai fazer Bastante diferença Não sei se ela vai jogar Do formato Eu creio que não vai jogar Porque no Modern Temos outras coisas melhores Que fazem o mesmo Trabalho dela Então ela só jogou Jogou aí no... No Standard E agora ela está caindo E infelizmente É um abraço pra ela E também não sei Acho que não vai ter nada No formato agora No Standard Que vai substituir ela Eu creio que não vai lançar nada Em Kaladesh Que faça a função dela Então Um abraço pra Obliteration Foi muito bom usar você Vamos pro próximo Terceiro lugar Vocês devem estar vendo aqui Várias cartas São as Painlands Então eu não vou falar De todas aí Porque vocês estão vendo Aí na tela Então também vai ser Uma grande perca Aí do T2 São ótimos Terrenos duplos O pessoal fala Que geram duas cores Mesmo você pagando De vida Corrige absurdamente A sua curva E eu tenho certeza Que vai fazer muita falta Aí esses terrenos Por isso que eu deixei Em terceiro lugar E também Eles eu acho que jogam Em outros formatos Eu acho que deve jogar No Modern Alguma coisinha Mas o forte deles mesmo Era o Standard E agora Eu creio que só as Duais Que vão Vão suprir aí o formato E as novas Lens de Innistrad Que você tem que revelar Um Um card da cor Pra ela entrar de pé Ou ela entrar virada Bom Vamos pro próximo Em segundo lugar Temos o Language Uma excelente remoção De quatro humanas Sendo duas pretas Um feitiço Que dá menos quatro Menos quatro Pra todas as criaturas Do campo de batalha Então qualquer deck Preto Que você jogue Com certeza você jogou Com o Language Ou Main Deck Ou de Side Eu jogo com três cópias Do meu Jund É excelente Pra fazer uma limpa Na mesa Principalmente quando você Joga contra um Bunch Ou você joga Com o W Tokens Desculpa GW Tokens Ou quando você joga Com o deck de Humanos Ou de Zumbi Então é uma limpa Assim que o cara Com certeza Não volta mais pro jogo E é uma excelente carta Eu senti muita falta dela Essa eu gostaria Que vocês comentassem Embaixo O que vocês acham Que vai substituir O que vai entrar No lugar dela Pra suprir Essa perca do T2 Não sei o que Que poderia substituir O Language Pra dar uma força Em remoção em massa Então deixa sua opinião Nos comentários E vamos pra próxima Bom pessoal Em primeiro lugar Temos claro Com certeza Vocês devem saber Vai aparecer aqui agora O nosso amigo Jace Infelizmente Jace Você está caindo Do Standard É muito decepcionante Fazer um momento De silêncio aqui É Jace Você jogou muito Qualquer deck Que tinha azul Até se você não Tivesse de deck azul Você esplechava pro azul Só pra usar o Jace Jace é uma máquina Absurda No Standard Fez muita diferença É uma criatura De duas manas Sendo uma azul Ela é 0,2 Você vira ela E compra uma carta Em seguida Descarta uma carta Se o cemitério Conter mais do que 5 cartas Você flipa ele E torna o plano Em alta Jace Se você subir A lealdade dele Você dá Menos 2, menos 0 Para a criatura Alvo Ou se você tira 3 marcadores Você pode conjurar Uma mágica instantânea Ou feitiço Do seu cemitério E o ultimate dele Quando você casta Uma mágica O oponente tomba 5 cartas Do Grimório Para o cemitério Então Realmente Por favor Uma música triste De fundo aí Porque o Jace Vai fazer muita falta No Standard E eu joguei muito Com ele No meu Esper Controle No meu Esper Dragons É absurdo Ele é muito bom E Infelizmente agora Ele tá caindo É Ele vai jogar Ele joga no Modern Com certeza Legacy não Porque Não tem nem por que Falar que jogaria No Lance Mas no Modern Tem vários decks Que jogam Com o Jace Eu inclusive Tô vendo pra montar Um Modern Que eu vou usar Os meus Jaces Que eu tenho eles aí Não vou passar Porque é uma carta Muito boa E eu tenho certeza Que ele vai continuar Jogando aí Pouco Mas eu acho Que ele vai continuar Jogando Não como no Standard Infelizmente Ele vai cair agora Bom galera Esse foi o Top 10 De Origins Esse Top 10 Eu selecionei Na minha opinião Como eu tô acostumado A jogar O Standard Sempre Então eu tô Digamos que Bem por dentro Das cartas Que estão fazendo Diferença No Field E Caso vocês acham Que uma outra carta Fez muita diferença Por favor Deixa nos comentários Que vai ser um prazer Ver Beleza Se você não é inscrito No nosso canal Faça sua inscrição Temos vídeos semanais De conteúdo De gameplay Evento Cobertura Notícia Tutorial Tem bastante coisa legal Que tá aparecendo No canal E estamos com um projeto Bacana Pra vocês Que em breve Eu vou estar fazendo Um vídeo exclusivo Pra divulgar esse projeto Que vai beneficiar Muita gente E vai ser muito legal Beleza Então aguardem Que logo mais Eu vou mostrar Pra vocês Isso aí Na sequência Provavelmente A gente vai fazer Vocês vão ver O vídeo de dragões Que eu vou fazer Um top 10 Ainda também E Deixa seu like Aí também Pedir pra inscrever Mas por favor O like também É muito importante Ajuda bastante Divulga aí No face Passa pros seus amigos Que jogam aí Com você Pede a opinião Deles aí também Vamos interagir No vídeo aí Que é bacana Pra movimentar Nossa comunidade Do médico Que tá precisando Bastante Beleza? Muito obrigado Por você ter assistido Aqui Eu vou ficando por aqui Valeu! Tchau! 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 Tchau!